E quem é que vai te ajudar? A titia Solangeiro Os ovos agora Aqui já potei o leite no corpo E agora? Outro ovo E eu quero saber, cadê o teu avental? Ah, mamãe esqueceu Então agora repete a receita Dois ovos, pessoal Agora vamos bater um pouquinho os ovos Vou bater um pouquinho o ovo Mexe, mexe, mexe E o que a titia está colocando ali? Leite Agora o açucar Quanto de açúcar? Duas Agora cinco colheres de farinha Um pouco de baunilha Olha, tem que até ficar todo misturado o prato de baunilha Deixa baunilha Isso E tem que misturar Para não ficar gruminho de farinha Uma colher de fermento Essa tampinha é uma colher de fermento Quando a titia faz as panquecas Nós vamos preparar eles molhando-nos Esse é o resultado Das panquecas americanas da vovô Maria Compartilha Deixa o seu like, ative o sininho e curte E compartilha Compartilha Um, 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 um... O que é isso?